Atenção pessoal, que está indo a primeira super dica do Shopping Vitrine, que eu vou mostrar para você três lojas incríveis, três boutiques legais. A primeira é o Wesker, é isso Sérgio? Prazer, legal, parabéns pela tua loja. Vou mostrar conjunto que você tem preço ótimo, é isso? Esse conjuntinho aqui, fala para mim, do que que é? Fala o tecido. 225 a jaquetinha e 170 a calça, pantalona, legal. Tem mais opção de couro ou não? Esse conjunto aqui é enxambres, 50 cruzados cada peça, quer dizer, você compra um super conjunto por 100 cruzados só. Não compra mais nada por 100 cruzados. Olha esse conjunto também por 100 cruzados, vamos olhar em linha. Muito bonito, muito bonito, 100 cruzadinhos. Tem um conjunto também para a lá masculina, um coletinho por 50, a blusa por quanto, é viscosa? 50 e a calça por? Legal, uma calça de marca boa, não posso falar marca. Olha que bonito esse conjunto aqui. Olha que malha linda por 100 cruzados, dá uma olhada. E a calça, você lembra o preço? 75 cruzados. A malha que o Sérgio está usando vai sair por 60 cruzados, barata, malha de lã legal. Jaqueta, quanto cada uma? 40 cruzadinhos, 40 cruzadinhos, tem mais opção de couro e tem estampa atrás. 40 cruzados, calça de linho, olha que calça bonita, 170, 170 cruzadinhos, uma super bonita, super boutique. 40 cruzados cada jeans, é marca boa, infelizmente eu não posso contar. 40 cruzados. Camisetinha, 30 cruzadinhos, manga curta isso? 30 cruzadinhos nessas opções de cor e tem camiseta manga longa por 40, olha que bonita a camiseta. 40 cruzados, só tem marca legal na Uesca, que fica no Shopping Vitrino com Augusta 2530, loja 18. Vai abrir nesse domingo e vai até quarta-feira, telefone é 852-7381, tem estacionamento a partir das 12 horas gratuito, é isso? E você compra aqui, leva um cupom que te dá direito a um desconto futuro de 15% em qualquer compra na linha Primavera-Verão. Legal, vem por Rindo.